E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E bom, hoje eu vim falar algumas coisas aqui, dar algumas notícias em relação ao jogo Slime Ranger, em relação ao canal, ok? Então vamos começar por Slime Ranger, galera, que é o seguinte, beleza? Sabe aquele 7Z Heroes Club, que é aquele negócio que você upa a casa, que upa a fazenda e não sei o que e tudo mais? Pois é, eu ficava falando, caraca, mano, eu upei, tem mais coisas ainda, tem mais upgrades a fazer. Porém, galera, o que eu não sabia é que tem um link lá no IKEA do Slime Rancher que dá pra ver qual que é o máximo que chega, né? E a Débora comentou esse link que dá pra ver aonde vai os upgrades, beleza? Então, Débora, muito obrigado aí, você é uma fofa, ok? E galera, vou mostrar pra vocês aqui, no caso vocês não estão vendo a tela do Slime Rancher de eu jogando aí, que eu fiz umas gameplays pra, enquanto eu tô falando, passar o Slime Rancher, que eu sei que vocês gostam de ver o Slime Rancher pra caramba. E galera, é o seguinte, são ao total, mano, 28 upgrades, beleza? O que eu tô é o 17, que eu upei, né? Que foi 32 mil, beleza? 32 mil e 500. O próximo é o de 40 mil, que é o 18, que é o que eu tô tentando juntar. Depois desse de 40 mil, galera, vai ter o de 47 mil, vai ter o de 60 mil, vai ter o de 75 mil, vai ter o de 90 mil, o de 120 mil, galera, pois é, 120 mil. Depois tem mais dois de 150 mil, beleza? E depois tem mais dois de 150 mil, depois mais um de 150 mil, mano. Ou seja, ao total aí, são cinco de 150 mil, e ao total, galera, o que você gasta pra botar no máximo de upgrade são simplesmente 1.326.500 moedas, o que é coisa pra caramba. E mano, na boa, não dá não, hein, galera? Não dá não, beleza? Então essa foi a primeira notícia aí, vai ser complicado pegar até o último. E a segunda, galera, é a seguinte, eu criei um canal secundário, o canal que simplesmente o nome do canal é Lefa, beleza? Eu vou deixar o link, o primeiro link na descrição aí, o link do canal, beleza? Você pode estar indo lá, ou se você estiver pelo celular e não puder clicar no link porque vai pelo navegador, você pode ir no meu canal, normal, eu já assisti, você está assistindo esse vídeo, e clicar em canais, beleza? Vai estar lá, lá na aba canais, você vai clicar, vai estar lá. É o que, galera? É um canal que eu fiz de vlog, beleza? É um canal que vai ser de vlog, a Lefa, mas você já faz vlog, eu já assisti. Eu sei, galera, só que são vlogs relacionados à cultura geek em geral, beleza? E lá serão vlogs mais cotidianos, enfim, algum dia, quem sabe, eu também não posso começar a fase dele vlog, beleza? E é isso aí, galera. Então, muito obrigado vocês que assistiram, não se esquece do like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de se inscrever no meu novo canal, galera, que eu vou lançar um vídeo hoje exatamente, beleza? Então é isso aí, muito obrigado vocês que assistiram, valeu, falou, fui!